Aproveitar os grandes eventos como a Copa do Mundo e as Olimpíadas para consolidar o país como grande destino turístico mundial. Meta do Plano Nacional de Turismo e um dos temas do programa Avanços e Desafios que vai ao ar logo mais às 8 da noite aqui na TVNBR. O entrevistado de hoje é o ministro do Turismo, Gastão Vieira. É trazer o Brasil da sexta economia de turismo que é hoje para a terceira economia de turismo do mundo até 2022. Esse é um enorme desafio que nós temos de acreditar que além das nossas potencialidades, de um povo alegre, da diversidade cultural, de que o Brasil dispõe no seu território de destinos turísticos no mesmo território que outro país não dispõe, nós estamos apostando que o turismo brasileiro vai crescer e vai crescer muito nos próximos anos.